Fala galera, bem-vindo ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje é diferente. Com vocês aqui, Fernando Molachovski. Sou brasileiro naturalizado americano, como vocês já sabem. Moro aqui nos Estados Unidos e estou no exército americano. Mas hoje o vídeo não tem nada a ver com o exército. Muita gente me perguntou nos comentários, em outros vídeos. Muita gente me mandou no Instagram. Como que é o seu setup aí? Como que você faz as coisas? Como que você faz os vídeos? E aí eu decidi mostrar pra vocês Meu pequeno estúdio que está em crescimento ainda, na verdade. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a minha bancada, onde eu fico com o PC e tal. Eu vou levar vocês ali na frente, na verdade, pra fazer um tour mais ou menos assim Pros meus equipamentos, o que eu uso, o que eu não uso. Mas eu comecei muito humilde, galera. Eu comecei só com o meu celular. E graças a Deus a gente já está conseguindo fazer bastante alterações aí. Esse som não vai estar muito bom, porque eu estou gravando no celular. Não, é um celular ruim, mas eu estou gravando no celular pra mostrar pra vocês todo o equipamento. Então todo o meu equipamento está lá. Microfone, câmera, está tudo lá. E então eu só estou gravando no celular. Então, sem mais delongas, roda a vinheta, vamos pro vídeo. E vamos ver o que tanto que eu estou usando aí pra gravar vídeo pra vocês. Tamo junto. Galera, então basicamente esse daqui é o lugar que eu tenho. É como se fosse um escritório. Obviamente eu estou mexendo tudo aqui ainda. Está aí a minha cadeira, que vocês já viram nos vídeos. Ali está uma bancada, que é onde eu fico mexendo no PC. O notch está lá, que eu vou mostrar pra vocês. Mas ali está uma bancada. Aqui está a minha. Oi, minha. E outra bancada, furadeira, a gente estava mexendo nas coisas. E ali, galera, eu coloquei um pano verde aí, porque é onde eu vou começar a fazer os vídeos agora com fundo verde. Então, eu acho que vai ser mais legal até eu mudar dessa casa. Olha lá. Até eu mudar dessa casa aqui onde eu estou. E aí, pra casa que eu for mudar, de fato, eu vou realmente fazer um estúdio inteiro com tudo verde ali e tal. Mas por enquanto vai ser só basicamente esse quadro aqui. E aí, eu vou estar ali falando e tal. E aí, obviamente com iluminação e tal. Enfim, basicamente é esse setup aqui. E aí, galera, aqui estão basicamente as coisas que eu uso tudo, tá? Eu, na verdade, eu ia fazer um vídeo só do iPhone, só do celular. Que, na verdade, eu estou gravando agora com o meu antigo iPhone, que é o 11 Pro Max. E eu peguei o 12 Pro Max agora. Então, é isso. E aí, eu vou mudar pra esse daqui. Mas eu estou gravando com o 11 Pro Max. E também mudei de celular. Do 5 fui pro 6. Ou do 5 fui pro 6. Sei lá qual que é o 5, qual que é o 6 aqui. Mas é isso. Eu fiz um vídeo pra quem me segue no Instagram, que o link vai estar na descrição. Sabe que eu, na verdade, saí da Apple e eu fui pra Samsung. O problema é que eu não me acostumei, galera. Não me acostumei com o iOS. Ah, com o iOS. Com o Android. Não dá. Eu trabalho com a Apple já há mais de 10 anos. Então, não consigo voltar pra Samsung. Eu não consigo voltar pro Android. Então, fiz a mudança de volta pra Apple. E é isso. Mas, basicamente, tirando a parte eletrônica aí, que é de iPhone, Apple Watch e o iPod Pro. Então, galera, o que eu comecei no YouTube foi com o meu... Na verdade, não foi nem com esse, que esse é o 12 Pro Max. Foi com esse aqui, que eu tô gravando agora. E eu comecei com ele somente, só com esse celular. Eu não tinha nada disso. Nada. Não tinha câmera, não tinha nada. Eu comecei somente com o iPhone, com o microfone do próprio iPod Pro que eu tinha já. Então, era o microfone que eu tinha, era o fone que eu tinha, era a câmera que eu tinha. E era isso o que eu tinha pra gravar nos vídeos no começo. E, graças a Deus, os vídeos começaram a evoluir bastante e tal. E eu comecei aí pra esse outro lado aqui da mesa, digamos assim. Então, eu tenho, por exemplo, o webcam, que é da Logitech. Adoro coisas da Logitech, galera. Tem um monte de coisa da Logitech que a gente vai chegar lá. O webcam da Logitech pra fazer lives. Então, eu vou começar a fazer lives aí, sei lá, um domingo sim, um não. Ou todos os domingos. Ou só pra galera que se inscreveu no canal. Enfim, tô pensando ainda. Mas a Logitech... Ah, e eu tinha... Vocês vão rir agora. Essa aqui era a minha GoPro, galera. Ô, cacete. Essa daqui era a minha GoPro, galera. É uma imitação de GoPro. Que vocês vão rir aí, né? Mas era essa daqui que eu tinha pra gravar no começo. Sei lá, essa daqui foi tipo 30 dólares. E diz que grava em 4K. Grava nada. Mentira, mentira. E, enfim, tá aí minha primeira GoPro, entre aspas. Uma imitação bem barata. E foi horrível. O som era horrível. O touch dela aqui, meu Deus do céu. Enfim, muito ruim. Aí, de fato, ainda não, quase nem fiz vídeos com ela. Mas tá aqui, de fato, a GoPro. E aí, eu comprei essas lentes aqui pra ver se ficava um ângulo melhor atrás e tal. E, basicamente, aqui tem os acessórios da GoPro que veio com ela. Tem muita coisa aí, não. Só os acessórios mesmos da GoPro. O carregador de bateria. E aí, antes de fazer o upgrade, de fato, eu comprei esse fone, galera. Esse foi meu primeiro microfone. Ele realmente é um microfone. E ele custou, tipo, 30 dólares. Foi, ou 20 dólares, eu acho. Sei lá, muito barato. E ele é muito grande, como vocês podem ver. Sei lá, uns 3 metros de cabo. E eu tava com o orçamento meio apertado. Então, esse foi o meu microfone aí. Pra conseguir fazer vídeo numa melhor qualidade do que só o iPhone. E aí, graças a Deus, eu consegui comprar a câmera, né? Consegui comprar a primeira câmera. Que adoro essa câmera. É uma Canon M50. Ótima câmera. Ótima câmera. Câmera muito top. Adoro essa câmera. E é a câmera atualmente que eu faço os vídeos pra vocês com ela. É uma câmera muito boa. E aí, um pouquinho depois da câmera, pausa. Minha mulher também ficou puta. Mas eu comprei esse microfone, galera. Esse microfone é a melhor coisa que já inventaram no planeta. Que é, basicamente, ele é um microfone sem fio. Você só coloca ele aqui. E, obviamente, ele tem o fiozinho ali. Mas ele é sem fio. E isso daqui, ó. Eu nem usei esse microfone ainda, galera. Isso aqui é novidade pra vocês. E esse daqui é o transmissor. Então, ele tem o microfone ali, tá vendo? E isso daqui, você coloca em você. Clica aqui em você. Coloca isso aqui na sua roupa. E esse é o seu microfone. E ele transmite daqui pra cá, sem fio. Então, pode usar na GoPro. Pode usar aqui. Pode usar no celular. Muito bacana esse... Foi lançado esse ano, em 2021. E tem dois, galera. Então, pra mim, que tô pensando em fazer entrevistas, é ótimo. Porque eu coloco esse daqui, por exemplo. A próxima entrevista que vai ser, vai ser com o Tenente. Então, eu coloco um desse daqui no Tenente. O outro fica comigo. E a gente consegue gravar o melhor áudio aí pra vocês. Então, câmera, lente e tudo isso. Aí, basicamente, a questão de gravação é aqui, né? Daí a gente vai pra parte de edição. Adoro coisa da Logitech. Adoro coisa da Logitech porque eles fazem um ótimo produto. E é, geralmente, a coisa que eu uso também pra jogo. Que eu adoro jogar. É muito competitivo em jogo. Counter Strike. Call of Duty. Então, é esse daqui que eu jogo. Esse daqui é o meu fone. Eu não sei o modelo dele. Sei que ele é sem fio. Tudo que eu tenho aqui é sem fio da Logitech, galera. Porque é mais prático. E não é tão mais caro assim, sabe? Realmente não é tão mais caro. Aqui, ó. É o... Vocês podem procurar aí. É o G935. G935. Muito bom esse fone. Amo esse fone. Muito. Wireless. O mouse. Sem fio também. Esse é o... Pro Wireless. Esse é... Muito bom esse mouse. Do Shroud. Muito bacana. Muito, muito leve. Adoro esse mouse. E aqui tá o meu xodózinho. Eu não vou tirar ele dali, mas é um... Um teclado... Vou tirar ele dali. É um teclado da Logitech. Mecânico. Também sem fio. E amo esse teclado. Amo esse teclado. Amo muito esse teclado. Deixa eu ligar ele aqui só pra vocês verem. Ó. Amo muito esse teclado. E é o teclado que eu trabalho. É o teclado que eu jogo. É o... O meu tecladinho. E... O meu notch. Que aqui eu faço edições de vídeo. Aqui eu faço... É... Aqui eu jogo. Que eu faço basicamente tudo. Que é um... Dell. É um predador da Dell. Deixa eu ver se eu abro aqui. Olha. É um predador da Dell. É... Muito bom esse PC também. Uso ele basicamente pra tudo que eu preciso. Tem um monitor de 144 Hz. Mas eu uso num outro monitor. É... Adoro esse notch. E é isso basicamente que eu uso pra edição de vídeo. E pra jogo. Lógico, um tripézinho. Ali a câmera... Os negócios da câmera. E é basicamente esse é o... Essas são as minhas coisas aí galera. Que eu uso pra fazer vídeos pra vocês. Desde gravação. Até edição de vídeo. Tá bom? E foi isso galera. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É... Foi um por trás das câmeras aí. É... Basicamente como que... Eu gravo vídeo. No que que eu gravo vídeo. Meu equipamento. Como que eu comecei no YouTube. É... Obviamente estou no começo ainda. Tem muito chão pela frente. Eu tenho que somente agradecer a cada um de vocês. Que assiste meus vídeos. Que fica aí até o final. Que comenta aí embaixo nos comentários. Então só tem a agradecer. E muita gente que assiste meu vídeo galera. Não é inscrito no canal. Então eu vou pedir pra você. Pra que você se inscreva no canal nesse momento. E você dá um like aí. Isso ajuda muito a gente. Você não tem nem ideia. Então muito obrigado galera de novo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E vai ter vídeo sim. Voltando ao vídeo. Ao tema militar e tal. Muito em breve. Já nos próximos dias aí. Fique ligadinho. Então se você não quer perder. Os próximos vídeos. Não se esqueça de clicar no sininho. A partir do momento que você clicou no sininho. Toda vez que eu fazer um upload de um vídeo. Você vai ser notificado. Então. Muito obrigado. Até de novo. Tamo junto. E até mais.